Assim, essa é uma tecla que nem adianta bater muito, mas é porque já que a gente tá na disputa cultural, cara, vou te falar, um negócio que me dá fastidio, falando italiano, mas enfim, um negócio que me deixa puto, cara, é quando, por exemplo, alguma dessas queridas aí, inclusive essa querida lá que me encheu o saco lá na postagem dela, me acusou de misoginia. Cara, é muita desonestidade no discurso dessa mulherada aí, velho. Tu já chegou a ver os posts delas? Elas dizem que o homem que joga videogame é um... Então eu sou um... Porque assim que acabar a live eu vou jantar e vou jogar meia hora de algum joguinho meu aqui. Pois é, elas vivem também com seus ósseos, elas têm os divertimentos delas, os ósseos, assistir a novela. Deixa eu dar uma gastada pro pessoal aqui, você não me leve a mal no meu linguajar aqui, na minha expressão, mas você falou que o quê? Que essas coaches dizem que o homem que joga videogame ele é o quê? Rapaziada, olha só, eu vou até colocar meu óculos escuro aqui pra minha, pro meu corte da live agora. Mas então, rapaziada, a parada é a seguinte, essas coaches aí, neocristãs, recém-conservadoras, sei lá, raio que eu parto, dizem elas, dizem elas, meus queridos, que o homem que joga videogame é um... mundo, que não vale nada. Mas então, minhas queridas, eu quero que vocês me expliquem como é que vocês, ficando da adolescência até os 30, 35 anos no carrossel brincando, isso aí também não é... mundo, minha querida. Me explica a vocês aí que eu quero entender isso. Pois é. Mas é mole, mano, isso é muita cara de pau, velho, isso é muita cara de pau. Fica 20 anos quicando na roda de vários malucos e vem reclamar que eu tô jogando meu joguinho aqui, mano. Chupa meu pendrive, velho. É, mano, é muita cara de pau, mano, é muita cara de pau. Eu vou até botar, deixa eu botar um meme aqui, que eu ainda não botei um meme hoje. Mas na boa, mano, as mulheres passam a juventude inteira atrás desses caras aqui, ó. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Mano, quicando, tá ligado, na b****, cara. Mandando, mandando garga flex, mano, no banheiro químico, atrás da lixeira, tá ligado? Aí depois, mano, já tá com PTSD, né, galera, de sair com os sheds aí. Emotional damage! E aí agora vai ter a pachorra de falar que eu que jogo meu joguinho aqui no computador, e eu sou vagabundo, mano. Perdão, Cecília, cheira, na moral, cheira meu a**, mano. Cheira meu a**, as ideias, mano. Bom, eu sim, eu fiquei um pouco, um pouco, impressionada, né? Por que que elas usam esse argumento de onde saiu essa história do homem que joga o joguinho, é um homem que não sabe trabalhar, que não vai botar comida em casa, é um moleque. São muitas delas. Porque, assim, o discurso de uma é o mesmo discurso da outra. Elas o termos... É replicante, é replicante, é tudo repetido. Na verdade, na verdade, na verdade, individualmente, elas não têm nenhum argumento. Elas só pegam coisa que viram uma outra postar, outra postar, e ficam só rehashing e repostando essas porcarias. Exato, só que aí você pergunta pra elas, e elas fazem o que assistindo uma novela? Porque o homem não assiste a novela, o homem. O fato é que são elas, com esse discurso, que estão falando pras outras, olha, se o teu namorado, se o teu marido joga videogame, ele é um grande problema. Então, quer dizer que o cara não vai ter o momento... É, ele é um grande problema, ele é um grande moleque, você tem que trocar, procura outro. Não é troca, troca, procura um adulto, um homem. Só que, assim, isso aí é delas, porque é dessa direita. Eu já vi grupos, gurus dessa direita, dizerem que homem que é homem não joga videogame. Enfim, eu acho que tem muito homem, conheço muitos homens, amigos, que tem dinheiro, tem família, tem mulher, tem filhos e joga videogame. E tem uma casa boa, tem filhos, joga com os filhos, tem um trabalho tão concursados. Nunca vi o videogame ser um problema na vida deles. E aí o cara tem que, assim, ele tem que ser homem pra ouvir e aguentar numa boa ataque histérico dela. Fala, mano, aí, rapaziada, na boa, imagine você, imagine você. O camarada tá ali, meu irmão, em casa, e aí, brother, a mulher impregnando, tá ligado? Mas, mano, falando igual, velho, igual uma arpia. Vocês já viram como é que é uma arpia? Pra quem não sabe, procura aí no Google Images aí, arpia com H. Mano, gralhando ali no ouvido do cara, aí o cara pensa, pô, mano, vou jogar um videogame, senão eu vou ter um treco aqui do lado dessa... Vou ter um negócio aqui, é a mulher, não, meu querido, você não pode jogar videogame porque a coach fulana falou que homem que joga videogame não é homem. Mano, tá de brincadeira, né, brother? Mas é basicamente isso, é uma lavagem cerebral. A galera que tá ali assistindo vai ver um negócio desses aí. E aí é aquela história, né? Porque homem só é homem pra elas se trabalha fora de casa. Homem só é homem pra elas se não joga videogame. Elas têm um padrão de homem, elas criam um padrão de homem. Pra elas o homem só é homem enquanto ele tá sendo, servindo 100%, 100% não, né, porque 100% é pouco pras deusas raras. O homem só é homem quando ele tá sendo, assim, 220% utilitarista. E agora a coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.